Começou hoje a operação Férias Seguras da Polícia Militar Rodoviária. Serão cerca de 30 mil quilômetros de rodovias estaduais e federais fiscalizados até o dia 31 de julho em mais de 100 pontos em todo o estado de Minas Gerais. Serão revitalizadas, serão realizadas blitzing preventivas com dicas de prevenção aos acidentes de trânsito. Em Governador Valadares, a operação foi lançada no Poço de Fiscalização da Polícia Militar Rodoviária na BR-259, próximo ao Distrito de São Vítor. Garantir a segurança de quem vai pegar a estrada durante as férias de julho está na lista de objetivos da polícia. O Dalton aproveitou que as férias dele coincidiram com a dos filhos e está levando a família para Guriri, no Espírito Santo. Nada de fugir da fiscalização policial. Eu creio que isso é bom para a sociedade, né? Porque retira das ruas aqueles carros que não estão em condições, aqueles motoristas que não respeitam a lei, que não pagam a documentação, os impostos e tudo mais. Eu creio que isso é bom para a sociedade, é necessário. A operação Férias Seguras começou nesta segunda-feira e vai até o dia 31. Mais de 100 pontos nas rodovias mineiras contam com a fiscalização intensificada. Mais de 1.200 policiais estão empenhados nas ações. Um dos principais objetivos é combater os crimes de trânsito, tráfico de drogas e outros delitos. Nosso objetivo é reduzir acidente e preservar vidas. Com o comitante a isso, serão realizadas operações também, com vista a combater o crime, tráfico de drogas, o consumo de álcool e direção. Então, pessoas que porventura estejam foragidas da justiça serão abordadas aqui nesta Blitz. E com isso nós tentaremos evitar que ocorra crimes aqui e acidentes de trânsito. Esta carreta que transportava rochas ornamentais saiu do estado do Ceará e seguia para Vitória, capital do Espírito Santo. O veículo foi parado e os policiais fizeram uma vistoria. Um detalhe chamou a atenção. Então, faltava uma espécie de gancho nas correntes que prendiam as pedras. Nossa região, que é muito comum, transporte rocha ornamental de carga indivisível. Nesse caso específico aqui, ele foi abordado, foi verificado toda a documentação do veículo, se ele era habilitado para o transporte de carga indivisível, se ele tinha esse custo, se ele tinha realmente o custo, exerce atividade remunerada. Contudo, um detalhe chamou a atenção, que é um gancho que é obrigatório hoje pela resolução do CONTRAN, que é um gancho tipo Clevis, que ampara a corrente caso ela fique mais frouxa. Então, esse equipamento obrigatório não estava disponível no momento, então o condutor foi autuado, foi feito um auto de infração de trânsito para ele e o condutor liberado para poder sanar a regularidade. O oficial ainda repassa outras orientações para quem vai viajar. O que a gente orienta as pessoas que antes de viajar, façam a revisão no seu veículo, verifiquem a documentação, façam a viagem segura, planejem a sua viagem com antecedência, para que chegue até seu destino bem, né? Você está transportando ali o bem mais precioso que é a vida. Conforme a Polícia Militar Rodoviária, todas as rodovias que cortam a região estão trafegáveis, ou seja, não há nenhum ponto de interdição. Referente à documentação, nós estamos cobrando o licenciamento 2022, que é referente ainda ao ano passado. A documentação 2023, referente ao licenciamento 2023, ainda não está sendo cobrada. Então, verifique lá no seu documento, né? Se está escrito licenciamento exercício 2022, até então estará tudo em condições de fazer a sua viagem. e até então estará tudo em condições de fazer a sua viagem. e até então estará tudo em condições de fazer a sua viagem.